Fala pessoal, meu nome é Daniel e no vídeo de hoje separei as melhores cenas de The Last Kingdom. A série que acompanha a jornada de Utridge vem recebendo muitos feedbacks positivos, e por isso decidi selecionar algumas cenas marcantes. Claro que é impossível adicionar todas em um vídeo só, por isso se você gostar desse, deixe seu comentário ao fim do vídeo com a hashtag MelhorCena e na frente adicione o nome dela e o episódio em que foi exibida, pois se o vídeo for bem, faço uma segunda parte. Já deixo avisado que a última cena da lista é da última temporada, então se não assistiu, recomendo que veja até o sétimo tópico. Se você quer assistir as cenas incríveis de The Last Kingdom, fique até o final do vídeo, pois tenho certeza que selecionei as melhores. Então bora lá para o vídeo, pois o destino é tudo! Logo no primeiro episódio temos uma cena que destaca a principal ambição de Utridge, que é Bebamberg. Após toda a introdução de sua história e acontecidos com seus pais daneses, Utridge vai à Inglaterra para se refugiar e volta sua atenção para conquistar o que é seu. Sendo assim, com seu tio como um encalce no seu pé, ele mostra sua carta inicial indo a Bebamberg com a cabeça de um dos homens de Efridge. Desde o começo de The Last Kingdom, o personagem Uba foi destacado como alguém invencível que dificilmente poderia ser derrubado. Em volta de todas essas lendas, Utridge acaba ignorando-as e partindo para um ataque surpresa aos daneses na beira do rio. Porém, infelizmente ou felizmente, Utridge se depara com Uba e tem que enfrentá-lo em um combate corpo a corpo até a morte. No fim, Utridge vence e consolida seu apelido de matador de daneses. A primeira temporada de The Last Kingdom para muitos não foi uma boa temporada de entrada. Até porque a série é baseada em uma sequência de livros, mas não foi adaptada com toda a grandiosidade do enredo escrito. Apesar disso, houve boas cenas que consolidaram a segunda temporada que abriu portas para toda a magnitude da obra. E uma delas, com certeza, foi a Batalha Final de Eddington, onde Utridge proporciona a famosa quebra da parede de escudos causada pela fúria com a morte de Zeuth. Depois de uma grande sessão, em relação de glórias e batalhas, na segunda temporada, Utridge parte para uma nova jornada a mando de Alfredo, que é o resgate de Utridge. Pessoadido pelos ábades que não iam com a cara do danês cabeludo, Utridge decide que Utridge deve ser negociado no acordo com Elfridge. Não tendo culhão para matá-lo, Utridge envia a Utridge e seu amigo à escravidão. Depois de passar por poucas e boas, Ragnar e Hild conseguem libertá-lo de tanto sofrimento, abalado por todos os acontecimentos de uma jornada árdua. E Hild precisa dar uma mão amiga nesse momento para Utridge. Se recuperando de todos os acontecimentos, Utridge muda seu foco para outra grande decisão junto de Ragnar, que é matar Kjartan. Se você não lembra, Kjartan foi quem matou os pais adotivos de Utridge, queimando toda a casa. Em um ataque fulminante, a fortaleza de Kjartan sucumbe, sobrando ele e seus poucos homens. Ragnar trava um combate corpo a corpo com ele e deposita toda sua fúria e ressentimentos na ponta de sua espada. Não! Não dê-me a minha espada! A gente sabe que, desde o início, o Rei Alfredo sempre foi rígido com Utridge, algo que até incomodava os espectadores, já que Utridge sempre se esforçou e sacrificou pelas ações. Sempre mantendo sua postura e ignorando as críticas, chegou um momento em que foi a gota d'água, onde Utridge explode e joga algumas verdades na cara de Alfredo com uma faca no pescoço. Apesar de como mostrado na última cena com Alfredo, Alfredo e Utridge tretando, os dois possuíam uma admiração mútua que era bem escondida. Mas, como tudo tem um fim, Alfredo decide abrir seu coração em seu leito de morte para demonstrar gratidão a tudo feito por Utridge, proporcionando uma linda cena. Era a esperança deste encontro que me deixou alcançar. Utridge, o verdadeiro Senhor de Edomlau. Um homem que eu nunca entendi, mas sem ele eu não morreria de novo. Para finalizar essa lista, já faço um salto para a última temporada, onde tivemos muitos confrontos e a despedida de diversos personagens. Um deles foi o padre Beoca, que em um ato de herói colocou sua vida acima do próximo, confirmando toda a sua imagem de um grande homem. A morte de Beoca, sem dúvida, foi uma das mais emocionantes da série por causa de todos os atores que representavam sua presença, sua lealdade, algo que deixou Utridge devastado. Então o vídeo foi esse, pessoal. The Last Kingdom tem diversas grandes cenas, porém, como o vídeo não pode se estender, não tem como colocar todas. Se você quiser uma parte 2, comente com a hashtag melhor cena e adicione a cena e o episódio na frente. No caso, se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer outra parte. E para esse vídeo ter um sucesso e ter parte 2, deixe seu like para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. E caso queira acompanhar mais informações sobre The Last Kingdom, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo que for postado aqui, para que você se mantenha atualizado tudo aí sobre a série. Muito obrigado por sua visualização, por sua audiência. Fui!